Olá a todos, como estamos aí? Bom, prosseguindo ao que eu disse que ia fazer a partir de agora nesse canal, nessa playlist que eu criei pra falar de Deus, do nosso relacionamento com Deus. Então, obviamente, eu tô falando da minha experiência pessoal. Como eu já disse no vídeo anterior, nesse ano de 2023, há muito pouco tempo atrás, ocorreram algumas situações da minha vida, não que não tivessem ocorrido há anos atrás, mas dessa vez, talvez aí dos meus 48 anos e meio de vida, você comece a entender de alguma forma. E apesar de eu me considerar indigno, longe de mim aqui, querer me fazer de santo, ou isso, ou aquilo, não. O pecador, Deus sabe. E sem hipocrisia. Mas eu acredito agora que Deus nos chama. E, como eu diria Jesus, bem-aventurados, sortudos, felizes, aqueles que têm a capacidade de serem chamados, ou entender, ou escutar esse chamamento de Deus. E quando eu digo escutar, eu não tô falando uma voz, falando na tua cabeça, ou no teu ouvido, mas são sinais. Ou esse crer, esse identificar esse chamamento, é sentir. Sentir no seu espírito, na sua alma e, por que não, no seu corpo. E isso é o que tá acontecendo comigo nesse ano de 2023, logo de início. E o objetivo aqui é relatar isso pras pessoas. Repito, não sou pastor, longe disso, quem me conhece sabe, padre, ou algo do tipo, de qualquer tipo de religião, ou me envolver com isso, não. Eu sou de família italiana de pai e de mãe católica, não praticante, como a maioria aí dos brasileiros. E agora, eu tô começando através desse chamamento, da identificação, de que, repito, sem vergonha nenhuma de falar, eu entendi que Deus falou comigo, a questão de um mês atrás, não de voz, repito, mas houve uma situação específica, que eu clamei, eu me ajoelhei, eu pus o meu rosto no chão, chorei, as minhas lágrimas foram a Deus, foram sinceras, e Deus me ouviu. E ele me respondeu, e eu identifiquei. Eu respeito se você acha que isso que eu tô falando é uma besteira, é uma lorota, é uma mentira. Como eu já pensei quando eu vi na minha vida, algumas vezes eu vi, eu sei, eu não vou lembrar quando, mas quando alguém já me disse algo tipo, ah, Deus falou comigo, muitas vezes eu pensei assim, ah, tá, falou. Então, eu respeito, mas isso aconteceu. Então, o objetivo aqui é eu relatar e eu passar nesse canal que não tinha esse objetivo, mas passar pras pessoas essa experiência que eu tô tendo com Deus. Eu estou nesse processo. Então, eu repito, muitas vezes, nós somos levados ao deserto, fazendo alusão quando Jesus teve 40 dias no deserto, que ele foi tentado, tudo mais. Muitas vezes parece que nós somos levados no deserto, pesquisem essa expressão bíblica, que você se sente sozinho, você se sente desamparado, perdido. Eu não acredito que você esteja sozinho. Deus, muitas vezes, nos leva ao deserto. Eu estive no deserto, no começo desse ano. Eu acho que eu estou saindo, saí recentemente dele, mas eu entendi. E Deus, muitas vezes, acho que está nos observando, quando nos coloca no deserto, é justamente pra ver como nós vamos nos portar. Então, alguma situação muito difícil em âmbito familiar, de saúde, financeira, de trabalho, ou com você mesmo. Repara que a doença do momento hoje no mundo é a depressão, ou coisas do tipo, o psíquico. E isso tem uma correlação muito grande com o nosso espírito, com o nosso físico. Então, esse deserto, muitas vezes, é onde Deus talvez esteja nos dizendo, meu filho, me chama? Eu estou aqui, mas você tem que me chamar. Como você vai se portar? Por que que muitas vezes as pessoas, isso, eu já me incluí nisso, nós nos portamos como se nós nunca fôssemos sair desse plano. A gente chegou um dia e vai ter que sair um dia. Agora, depois daqui, que é o que importa. E é o que a gente faz aqui, que ecoa na eternidade. Isso não é clichê, isso é fato. Então, muitas vezes, a gente quando está tudo bem, com saúde, com dinheiro, você está fazendo o que você quer, não tem problema nenhum, o ser humano se porta de uma maneira prepotente até. Principalmente se ele tem algum dinheiro, se ele tem alguma posse material que estava aqui e vai continuar aqui. Ninguém leva. Só que a gente, a gente que eu digo ser humano, vai lembrar disso quando ele percebe que ele não tem poder nenhum. Então, eu repito, sem Deus nós não somos nada. Então, a gente é, o ser humano se porta de uma maneira prepotente, arrogante, até, entre aspas, como se fosse um Deus minúsculo, quando está tudo bem. Quando não está mais tudo bem, ele percebe que ele não é nada sem Deus, aí ele vai começar. Aí ele, que eu digo nós, seres humanos, muitos, Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, começa a barganhar com Deus, me ajuda, eu vou fazer tal coisa, eu prometo tal coisa. Por que só na hora da dificuldade Deus é lembrado? Eu repito, eu me incluo nisso, não hoje, mas a vida toda. Então, nós devemos procurar a Deus sempre. Tudo bem que vai ter aquele dia que você não esteja muito legal, que você esteja meio descrente, desesperançoso, mas vamos perseverar, perseverar e não desistir, não desistir e saber que existe um Deus. Eu não sou conhecedor da Bíblia, eu estou num processo, mas tem alguma passagem, eu não lembro agora, mas Deus diz algo assim, aquetai-vos, eu sou o vosso Deus, ou seja, eu tô aqui. Então, não vamos buscar Deus só na dificuldade, mas muitas vezes, repito, quando ele nos coloca no deserto, é alguma dificuldade, é pra nos testar. É a hora de perseverar, é a hora de buscar ele. E uma vez que você entende que você não é nada, nada, independente do que você tenha aqui, ou que você já fez aqui, você não é nada sem Deus, você passa a viver de uma outra forma. E eu não tô aqui pra dar lição de moral pra ninguém. Repito, o objetivo aqui é dar um testemunho desse processo que eu estou tendo na minha vida. Eu pretendo fazer, principalmente quando eu me sentir inspirado por Deus, porque eu não quero, eu não quero crédito nenhum disso aqui, tá? Esse negócio aqui no YouTube que as pessoas falam, ah, like, dislike, isso não tem importância nenhuma aqui, nessa playlist que eu tô falando sobre Deus, o meu relacionamento com Deus. Mas simplesmente o mérito é todo dele, a criação é toda dele. respeito quem não crê, quem é racional demais, mas essa racionalidade que nós temos também nos foi dada por ele. Creia você ou não, vai chegar um momento fatalmente na sua vida que ele vai te dizer, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Então, isso aconteceu comigo esse ano e eu só estou testemunhando. Problemas vamos ter, mas o principal ponto aqui é conhecer a palavra de Deus, do seu filho Jesus Cristo e a ruxua machia, como era o nome em hebraico, que veio pra nos redimir dos nossos pecados. Você pode achar isso uma balela, eu respeito, mas é o que eu creio. Existem registros, vários registros históricos que comprovam isso. Muita gente vai dizer, ah, isso é uma fantasia. Respeito, eu espero que Deus toque o seu coração. Porque ele tocou o coração de várias pessoas, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que perseguia cristãos. Por que não você? Eu, que me considero indigno, pecador, acho que Deus me ouviu, acho não, perdão, tenho certeza que Deus me ouviu, porque ele falou comigo e eu digo isso sem vergonha nenhuma, sabe? Toda a glória a ele. Então isso pode acontecer. Então procure, apesar dos problemas diários, estar atento, atento, pra ouvir, pra sentir. Quando eu falo crer, ouvir, no caso do nosso, de Deus, do Criador, é sentir. Deus, Yahuat Sevaot, El Shaddai, o nome que você quiser dar. Deus, o Criador, a Inteligência Suprema, mas Deus é sentir. Nós devemos sentir. Tem muito mais a ver com sentir, viver, pra entender esse chamamento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a quem, a quem ouviu, mas eu espero que ele toque você, apesar desse testemunho que eu tô dando e eu vou procurar estar compartilhando, eu vou procurar estar dividindo com vocês esse processo maravilhoso na minha vida, que é passar a entender e a viver a palavra de Deus e ter a honra de ser chamado por ele. Fiquem com Deus e até mais, pessoal.